Operação realizada no fim de semana na região noroeste de Goiânia fez autuações e fechou uma das duas distribuidoras de bebidas que estavam vendendo produtos impróprios para o consumo O repórter Almir Costa traz as informações As duas distribuidoras de bebidas foram autuadas por venda de produtos vencidos e impróprios para o consumo como cervejas, refrigerantes e cigarros Um dos estabelecimentos foi multado e até fechado devido a quantidade de irregularidades Nas duas distribuidoras que nós fiscalizamos e participamos da operação nós encontramos produtos vencidos E uma delas, o que chamou a atenção? Mais de 200 latas de cerveja com a data de validade raspada e sem nota fiscal da compra, ou seja, de origem duvidosa Então nós determinamos o fechamento dessa distribuidora A proprietária que se identificou como responsável foi conduzida pela polícia militar à delegacia e deve responder por crime contra as relações de consumo A fiscalização foi realizada pela operação Legalidade em praticamente todos os bairros da região noroeste de Goiânia A ação integrada reúne órgãos como a Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e o PROCON Estadual Além dos crimes contra as relações de consumo a Polícia Militar coíbe outros ilícitos na região mais populosa da capital com cerca de 300 mil habitantes Foi lavrado nove autos de infrações a veículos foi confeccionado três TCOs por uso de entorpecente foi feito um TCO de perturbação do sossego e o mais importante dessa operação é o que? É uma prevenção, é um trabalho de prevenção que pode prevenir diversos crimes Além de participar da operação, o PROCON Estadual tem atuado de outras formas no combate ao comércio ilegal de mercadorias e a população pode ajudar nesse trabalho fazendo denúncias O consumidor tem um papel fundamental, principalmente denunciando aquele estabelecimento que porventura estiver irregular O telefone do PROCON é 151, 151 é o telefone do PROCON e daqui também na Rua 3 no centro Rua 8, esquina com a Rua 3 Estamos aqui de portas abertas para receber também as denúncias nesses casos Então, vamos lá, vamos lá